O nosso debate aqui, presidente, eu quero falar sobre o primeiro simpósio que foi feito pela Federação dos Funcionários dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo sobre o assédio no serviço público. Então, ontem deu-se início às 14 horas esse grande simpósio que foi feito lá, está sendo realizado lá na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e eu quero aqui parabenizar a iniciativa e a participação de vários técnicos no assunto em que está sendo discutido essa questão do assédio moral, o assédio aos funcionários públicos. Eu ainda disse que o maior assediador, a pessoa que mais provoca assédio moral no Estado de São Paulo é o próprio imperador. O próprio imperador, por que o próprio imperador? Quando ele deixa de fazer concursos públicos, quando ele não contrata os servidores públicos para cumprir o seu papel, e a gente vê servidor trabalhando por dois, por três, por quatro, até por dez funcionários. Mas o caso da Polícia Civil, porque em tese eu entendia que, no meu entendimento, os deputados deveriam estar visitando as delegacias para ver o caos que está as delegacias, para ver o caos que está. Isso é um assédio. O servidor ali está moralmente sendo atingido, porque ele está trabalhando em excesso, ele não tem, muitas vezes, quem esteja ali do lado dele para ajudá-lo, um funcionário sozinho cuidando de toda uma delegacia, porque o governador não contratou os profissionais no tempo certo, fez um concurso, agora chamou quatro, ah, eu chamei quatro mil, muito insuficiente, tem 17 mil vagas em aberto na Polícia Civil, na Polícia Militar também nós temos cerca de 20 mil vagas em aberto. Então, toda vez que o servidor tem que trabalhar por dois, três, quatro, ele também está sendo assediado moralmente. Esse foi o início do meu discurso. Então, o maior assediador no serviço público hoje é o imperador. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e dotados como estão por razão de consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. No caso do assédio moral no serviço público, parece que algumas pessoas se julgam melhores, com mais direitos, e principalmente com o direito de humilhar os demais servidores, que na verdade são seus iguais, porque todos prestaram um concurso, trabalho aliado, e eu na mesma repartição. O patrão é o governo, mas ali está todo mundo em pé de igualdade. Sabemos que o assédio moral é traduzido como a violência moral no trabalho. É a exposição de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, ou seja, relações desiguais, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigidas a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, muitas vezes forçando-o até a desistir do emprego. Os servidores, nós contamos com estabilidade, que de alguma forma nos protege, porém os servidores públicos estão sujeitos a normas e práticas que dão ao assediador amplas possibilidades de abusos, que se materializam em transferências. Eu mesmo já fui transferido mais de 30 vezes, viu, deputado Valdomiro? Eu já fui trabalhar em delegacias lá em Perus, em Taipas, em Lagiado, né? Isso é uma forma de assédio, é uma forma de perseguição. E é o que está acontecendo também, pelas denúncias que nós temos, da polícia penal, que não pode nem sequer publicar nada lá no seu Facebook. Dependendo do que se publica, no outro dia já tem um PAD, um processo administrativo. Isso é também uma forma de perseguição. Então, o presidente lá do Sindicato do Sistema Prisional, ele tem trazido essas denúncias várias vezes. E na própria lei, o projeto de lei complementar que foi enviado para essa casa, o PLC 37, ele tem lá um artigo que fala que se você tiver numa postagem, numa foto de alguém que um dia teve passagem na polícia, que teve uma conduta duvidosa, imagine vocês, eu estou numa festa, tem uma pessoa do meu lado que eu nem a conheço, aí foi postado lá no Facebook, numa rede social, e ela tinha passagem na polícia. Pronto, já pode ser já um processo administrativo contra aquele policial. Isso é uma forma absurda de assédio e que, inclusive, veio no texto da lei complementar 37, que nós estamos pedindo para o relator, o deputado delegado Olim, retirar, suprimir esse artigo, desta famigerada, desse famigerado texto da forma em que veio. Muita possibilidade, abusos que se materializam em transferências, em inquéritos administrativos, em processos disciplinares, muitas vezes em represália, que se dão a simples manifestação do servidor para melhorar aspectos do próprio trabalho. É o caso que eu já disse aqui da polícia penal. Temos notícias de servidores, de policiais civis, penais e técnicos científicos que desenvolveram graves doenças mentais em consequência do estresse, do excesso de trabalho e do assédio moral. Alguns, infelizmente, vão ao suicídio por não enxergar saída diante dessas situações. Vejam vocês, a taxa de suicídio na polícia civil é pandêmica. Vários colegas nossos se suicidaram, ceifaram a sua vida. Isso a gente tem dito e falado para o governo dessa taxa pandêmica, mas muito pouco é feito para reduzi-la. Temos acompanhado, inclusive, o caso de sindicalistas serem processados por reivindicarem que o governo do Estado contrate mais servidores, pois sabe que as condições de trabalho aviltantes, a falta de pessoal e certos procedimentos adotados pelas autoridades são um conjunto que coloca a saúde mental e a própria vida dos policiais penais em risco. Sabemos que o assédio moral consiste na humilhação do outro. E humilhação é aquele sentimento de ser ofendido, diminuído, menosprezado, rebaixado, inferiorizado, constrangido ou vexado pelo outro. Temos, então, não só no âmbito da polícia penal, mas também da polícia civil e da polícia tecocientífica, uma situação em que os servidores são humilhados, diminuídos, menosprezados e rebaixados ao serem obrigados a cumprir uma carga de trabalho muito superior àquela que deveriam cumprir. Muitas vezes o servidor que está ali na delegacia tem que ficar 16, 18 até 20 horas por falta de pessoas para trabalhar. Pegam flagrantes, às vezes, vai o dia, vai à noite, e nem sequer recebem por isso, não tem adicional noturno, não tem horas extras, em que pese que a Lei Orgânica Nacional agora trouxe, que é direito, sim, do servidor, do policial civil, receber horas extras e adicional noturno. Podemos falar, então, de uma violência laboral e institucional, praticada, exercida pelo próprio Estado. Uma violência generalizada a todas as polícias que se agrava com a ação no varejo de alguns dos seus agentes, que se sentem autorizados a praticar atos de assédio moral frente às precariedades existentes nas instituições, precariedades materiais e humanas, pois faltam insumos, equipamentos, e, acima disso, faltam braços célebres para trabalhar. Eu estive na delegacia do Campo Limpo agora, fiquei sabendo que até o contrato de limpeza não existe mais. Os policiais agora é que têm que fazer faxina na delegacia, para ver a situação que está o funcionamento das delegacias. Penso em saídas das quais não podemos prescindir. A primeira é a luta coletiva, a luta sindical, que se junta às nossas forças para denunciarmos, pressionarmos e exigirmos decisões políticas e providências administrativas para equipar, fazer concurso público e contratar mais profissionais para suprir as nossas repartições públicas das condições de trabalho adequadas. Depois, a política e o convencimento via parlamentares. É muito importante que o parlamento se aproprie dessa situação, se convença que precisa, sim, combater todo e qualquer tipo de assédio aos servidores públicos. Porque, se o governo tem uma base de apoio que também se diz protetora dos policiais, e aqui nós temos uma base que se diz que protege, defensora dos policiais, mas que precisa sair a campo e ir nas localidades para identificar todos esses problemas que estão acontecendo nas delegacias. Ela precisa convencer esse governo a tomar as decisões políticas. Veja bem, um vale-refeição de R$ 12,00, isso é também uma forma de assédio. R$ 12,00, o que se compra com R$ 12,00? E nós temos denunciado aqui direto, temos pedido à base do governo para nos ajudar a convencer o governador a mudar isso aí. Ela precisa convencer esse governo a tomar as decisões políticas que resolvam os problemas da falta de pessoal, da estrutura inadequada e a falta de insumos, de forma que o Estado deixe de ser um assediador moral e institucional. Então, eu vou encerrar por aqui, senhor presidente, dizendo que é muito importante a formulação técnica, filosófica e gerencial que leve ao serviço público e, principalmente às polícias, uma nova cultura, uma nova visão das relações humanas dentro dessas organizações. Nesse sentido, caberia aos policiais e aos demais servidores públicos estaduais discutirem e formularem políticas internas que regrassem essas relações de forma a coibir quaisquer práticas abusivas. Penso que, após a produção desse ordenamento das relações internas das polícias, ele deveria ser apresentado e discutido com o governo e com o parlamento, cabendo ainda muita pressão organizada pelos sindicatos para que se transforme em realidade. Ou seja, nós precisamos de uma legislação para combater o assédio. Eu fui pesquisar, não existe uma legislação, deputado Valdomiro Lopes, não existe um programa de combate ao assédio no serviço público. Então, nós temos que, o parlamento aqui, porque um grande problema é que, muitas vezes, a gente constrói um texto, eu vi o texto que o deputado Valdomiro Lopes construiu para dar resposta para o Iansp e o governador vetou. Então, muitas vezes, a gente vem com esforço, apresenta um projeto para dar resposta para essas demandas e, quando chega na mão do imperador, o que o imperador fala? Não, veto. O ideal seria uma combinação ampla dessas três possibilidades. Luta coletiva com mobilização e pressão via sindicato, articulação e pressão parlamentar para adoção dessas medidas e a formulação de um ordenamento de relações internas com a devida mobilização para que seja adotado. Encerro aqui o meu discurso, deputado Guilherme Cortez. Encerro lembrando as palavras de nossa Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Muito obrigado. Muito obrigado.